Toca na frente, o Tavacoli tentou o domínio, consegue o passe rasteiro, passe curto e errado, Daniel bateu! Gol do Brasil! Daniel, e com menos de um minuto, pouco mais de 30 segundos de jogo, o Brasil larga na frente. Um para o Brasil, zero o Irã, e de novo o gol do Brasil saindo cedo, está aí o Xará balançando a rede com a perna esquerda. Olha lá, vem pelo alto para o Fernandinho, ele domina o Fernandinho, tocou para trás, pintou o gol, bateu! Gol! O Diego do Brasil! E era um gol esperado, o Irã estava chegando, estava perigoso, e o Diego recebeu, deu aquela roladinha, bem estilo futsal, e soltou a bomba para marcar o segundo da seleção brasileira. Dois Brasil, zero o Irã. Daniel Falcão ligado na marcação, deu o bote, Falcão, mano a mano com o goleiro, Falcão tocou para o gol! Gol do Brasil! E é da fera do melhor do mundo, ele sempre, ele, Falcão, joga a bola para a rede, roubada de bola, bote do Falcão. E aí, ficou mano a mano com o goleiro, foi só esperar a definição para tocar entre as pernas. É o terceiro do Brasil, três Brasil, zero o Irã, Marcelo Rodrigues. Olha, o árbitro está pedindo para ele não ir falar com a galera ali, é brincadeira, né? O Brasil vai vencendo a seleção do Irã, a gente recupera algumas imagens. E o Brasil acaba de fazer mais um gol, o quarto gol da seleção brasileira. Gol do Fernandinho, Brasil 4 a 0 na seleção do Irã. Escanteio para o Irã, vem bomba, Hassan Zadé! Gol do Irã! Hassan Zadé, um petardo de fora da área, o Guita tocou nela, mas não deu. O Irã diminui, aliás, foi entre as pernas do Guita. Quatro para o Brasil, um para o Irã, Marcelo. O jogo pode tomar proporções complicadas, o Brasil tem que dar a resposta. Aí a Marani perdeu, o Falcão bateu! Gol do Brasil! Falcão, e agora ele vai receber o amarelo. Ele não obedeceu o juizão, foi para a galera. E marca o quinto gol do Brasil! Cinco para o Brasil! Um para o Irã! Foi teimoso o Falcão, ele não obedeceu o juizão que amarelou para ele. Pois é, mas se ele continuar fazendo isso, e se ele fizer outro gol e continuar fazendo, vai levar o vermelho. Esse árbitro não deixa. Vai na bola, olha. Bateria! Gol do Brasil! E agora o Falcão tirou ali com a arbitragem, né? Falou, é aqui, eu tenho que comemorar, então tá bom. E o juizão ainda fez sinal de ok para ele. O Brasil amplia, Falcão marca de novo. Seis para o Brasil, um para o Irã. Marcelo Rodrigues. A gente fala sempre, né? Não adianta. O árbitro vai para casa triste. Leco bateu, vai sobrar para o Daniel. Tem do outro lado o Zico, pediu de primeira a Zico, 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 golaço! Gol do Brasil! E uma pintura que o Zico assina. Esse nome também é meio caminho andado, né? Zico com amarelinha combina. E olha aí, de três dedos na saída do goleiro. O Brasil marca o sétimo gol, sete Brasil. Um para o Irã. Que golaço do Zico, hein? Vem chute para o gol do Irã. Barra Dori. Chute forte no canto do Renan. Marca o segundo gol, Irã, por outro ângulo para você. Você ouviu o desvio que matou o Renan. Sete Brasil, dois Irã, Marcelo Rodrigues. É, uma hora podia acontecer, né?